Percorra Misiones Em silêncio, contemple as maravilhas da natureza e se emocione frente a estrepitosas cataratas do Iguaçu. Mais de 1.200 metros de passarela oferecem ao visitante a possibilidade de viver uma experiência única, parar-se a só metros da garganta do diablo e vibrar frente a uma cascata espumante semi-igual. O principal objetivo do Parque Nacional Iguaçu é proteger um ambiente muito representativo da floresta paranaense. Na zona urbana de Porto Iguaçu, sobre a Avenida Beira Rio, se alza o hito Três Fronteiras. Aqui, chegam milhares de turistas cada ano. Exuberância natural é a que fiz famosa a Misiones no Mundo. O contato com a natureza é direto e real. Instalações confortáveis, excelente gastronomia é tudo o que você precisa. Se anime a recorrer o estado e comprove você mesmo. Destino Misiones Destino Mundo. 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 Destino Mundo.